Vamos em frente lote 106 Olha aí, para quem quiser sair de jaguar, chegou Vou sair nele de 159,5 A tabela dele é 205 mil Mole caro Vou pegar condicional 160 mil no jaguar É um e-pace 2019,19 É um jaguar do banco, safra Ele é 19,19, tem 34 mil quilômetros rodados Olha que maravilha, preço excelente, pode pegar É condicional, 160 mil leva condicional 160 mil, 160 mil eu levo condicional Tabela é 205 mil Mole caro 160 mil eu condiciono Uma, 160 mil no jaguar Duas, alguém mais tem interesse? Pegar 150 mil nele 150 mil para levar condicional Aí menos do que isso, não adianta 149,5, 150 Alguém vai? Aí ficou bom, hein? Pode confirmar, já tem online 150 mil, online, online Vou levar condicional no jaguar 151, 151 mil no jaguar 151 mil 151 mil, 151 mil No jaguar 151 mil, 151 mil no jaguar E 500 151,5, 151,5 151,5 500, 500, 500, 500, 500 151,5 151,5 E 2 E 2 online E 500 Ó, a Mole caro dele é 205 E a Fipe 213 E 3 153 mil Aqui no auditório 153 mil Vamos lá 153 mil É condicional Uma 153 mil Vou levar quantos? E 500 E 500 Online, online É condicional 153,5 No jaguar 153,5 500 É condicional Uma 153,5 É condicional É condicional É condicional E 4 E 4 E 4 E 4 E 4 E 4 É condicional Uma 154 mil É 500 E 500 Online E 500 Online É condicional No jaguar 154,5 Uma 154,5 É condicional No jaguar Duas E 5 155 mil Presencial É condicional 155 mil No jaguar É presencial E é condicional E 500 E 500 Online 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 É condicional Uma 155,5 Vou condicionar Duas Não mais E 155 mil E 500 Condicional Condicional Online Obrigado Lote 111 Olha que beleza É um HB20S 35 mil 35 e 500 Olha que maravilha 35 e 500 E a saída 35 e 500 É um S É um S 35 mil 35 e 500 Vamos lá 35 mil e 500 Daí pra frente Eu vou vender 35 e meio 35 e meio Já bate lá em cima Para vender 35 e meio 35 e meio Vamos lá 35 e 500 Um HB20S Um HB20S Carro 2017 E 18 E vendo Por 36 mil É só levar Uma É só confirmar Que já leva Hoje Leva o carro Leva o documento Por 36 É pra vender Online ou presencial 36 mil Uma É só confirmar É muito bom O valor do carro É excelente oportunidade Oi Quanto? 30 não dá Pra vender Pra condicionar 33 Não Menos não dá 32 e meio Pra condicionar 33 Aí meu amigo Pode pegar Que vale 33 leva condicional E 6 Online E vou vender 36 mil Vou vender online 36 mil É venda É venda É venda Vou vender online Vamos de 200 Vou vender 36 mil 36 mil Vou vender online Uma 36 mil Vou vender No online 2 E 36 mil Já vendi online Obrigado Vamos em frente Lote 1 2 7 É uma Spin 2013 13 Ano em modelo Eu já saí De 17 200 Confirmado Online 17 17 200 Eu tenho online Vou levar condicional Daí pra frente 17 200 Online É condicional Vamos em frente É condicional E 17 Vou levar um condicional Online 17 200 200 200 É condicional Uma 17 200 Vou levar um condicional Na spin Duas Tá bem próximo E 17 mil E 200 16 Emite 17 mil Menos Não dá 17 mil É condicional Carro de 38 8.300 De tabela De tabela FIP Pega o 17 Condicional Ele é sinistro Recuperado É muito bom O preço Excelente Oportunidade É só pegar Uma E 17 mil Vou levar condicional Duas Não dá Menos não dá Menos não dá E nem vai dar Depois Nem dá agora E nem vai dar Depois É Tabela é 38 200 Tabela dele É forte É boa Não Não posso Não posso mesmo Tem que pegar 17 Tá limitado A 17 Aqui Não 17 Já tem um lá 17 mil Vou condicionar Presencial 17 mil Vamos lá 17 mil Vou levar condicional Uma 17 mil Vou condicionar Vou condicionar 200 200 400 400 Aqui no auditório 400 Aquela história Quando um quer Todo mundo quer Parece que fica esperando Já que você quer Eu também quero 600 é seu 600 Pra ver se vale Mas vale gente 600 tá lá E vou 800 17 800 Tá aqui Vou condicionar 17 800 É condicional Uma 17 800 É condicional Duas Parou E 17 mil E 800 Condicional Aqui na frente 17 Vamos em frente Senhores Lote 204 É um Jetta Olha que beleza É um Jetta 2.0 12 13 Banco Bradesco E eu já saio De 37 mil E 500 Confirmado Online 37 e meio 37 500 500 Online 37 e meio 37 e meio No Jetta 37 E vou vender Vou vender por 37 e meio 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 Vou vender online 37 500 E 500 Pra vender online Online 38 38 Arredondando no auditório Online primeiro Online entrou primeiro 38 entrou online 38 mil 38 mil Teto funcionando É teto elétrico E 38 mil Vou vender online Uma 38 mil Vou vender online Online Lance 500 500 é seu 500 é seu Online de novo 38 e meio Online Online no Jetta Online 39 de pé 39 mil No auditório E vou vender E vou vender O Jetta 39 mil Uma 39 mil Vou vender O Jetta Duas E 39 mil Vendido Pro senhor De pé 39 mil Lote 269 É uma Toyota Corolla Toyota Corolla 2011 12 Vamos para Toyota Corolla Vou pegar 35 mil Na Corolla Olha eu vou pegar Nessa Corolla Para condicionar Mesmo 32 mil 31 e meio 32 Pode pegar Que vale 32 para condicionar Pode pegar Alguém vai nela 32 mil Online Já tem Online 32 mil Vou condicionar Uma 32 mil É condicional Duas E 32 mil Condicional Online É um Prisma Olha que beleza Lote 277 É um Prisma LTZ Olha que beleza 277 O Prisma Vou pegar 28 mil 27 27 26 e meio 27 É muito bom Preço 27 mil Vou pegar 27 Esse também Está excelente Só pegar 27 mil Condicional É muito bom Preço 27 mil Leva condicional Um Prisma LTZ 1.4 Está bom Demais E 27 Já tenho Aqui É condicional Uma 27 mil É condicional Duas E 27 mil Condicional Presencial Obrigado 282 É um Onix Do Banco Safra Olha que beleza Esse Onix Vou pegar 26 mil Nele 25 e meio 26 mil É condicional 25 e meio 26 26 mil Olha que beleza 26 mil Pode pegar Também Que vale 26 mil É condicional É condicional No Onix 26 mil No Joy É condicional Já tenho Confirmado E vou levar Condicional Uma 26 mil É condicional Duas E 26 e meio E 500 Online Condicional Uma Online 26 e meio É condicional Duas 27 27 Arredondou 27 Arredondo Online De novo 27 mil Online De novo Online De novo E 500 E 500 É condicional Uma 27 e meio É condicional Duas 28 28 28 28 Arredondou É condicional Uma 28 mil É condicional Duas E 28 mil Condicional Aqui com o senhor Aqui com o senhor Na frente 28 mil Lote Número 20 Aqui no telão Tá aqui no telão É um Ford K Ford K 19 20 Com Kit GNV 200 reais Por conta do comprador E eu tenho E eu tenho o quanto Para começar 21 mil 21 mil 21 e 500 É saída E vou levar condicional 22 21 e meio 22 é saída E 22 é condicional 22 mil É só confirmar É condicional Carro 19 20 Olha que beleza 22 mil 22 mil Carro de 51 mil Vou pegar 22 mil Condicional 22 22 é condicional É só confirmar Online Já tem online E daí pra frente Vou levar condicional 22 22 22 é condicional Uma E vamos de 200 22 mil 22 mil Vou levar condicional Uma 22 mil Vou levar condicional Online E duas Não mais Parou Parou E 22 2 mil Condicional Obrigado Pronto 24 É um Prisma 2019 19 É ano em modelo Ele está sem motor Sem bateria Sem módulo É no estado Que se encontram E eu vou pegar nele Um condicional Vou sair nele De 19 800 Vou pegar 20 mil Condicional Aí menos Não dá 20 mil Leva condicional É só confirmar Está sem motor Sem módulo 20 mil Já tenho Do Banco Bradesco 20 mil 20 mil Vou levar condicional Vamos lá Daí pra frente 20 mil 20 mil É condicional Uma E 20 mil 20 mil Vou levar condicional Online Duas E 20 mil E 20 mil 20 mil Condicional Obrigado Vamos em frente Lote 45 É uma Spin 1414 Esse veículo era táxi É visível Ele era táxi Apenas o A TPV Vai ser entregue E eu já saio De 12 mil E 600 12 800 É a saída 12 800 Estou saindo nele 12 800 Vamos lá Confirmado 12 800 Online 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 12 800 Vou levar condicional 12 800 13 mil Arredondou 13 mil 13 mil É condicional No auditório Vamos em frente 13 mil 13 mil 13 mil Vou condicionar Uma 13 mil Vou condicionar Duas Online E 200 E 200 Online E 200 Online 13 400 Voltou pro auditório Voltou pro auditório 13 400 Era táxi Funcionando 600 600 600 E vamos lá 14 14 800 13 Ani modelo 13 800 Agora vamos em frente Mais um pouquinho Vou vender 3 800 Ainda não dá É condicional 14 14 Online 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 14 Online Vou condicionar Uma 14 mil E 200 Lá fora E 200 200 E vou condicionar Uma 14 200 200 É condicional Uma 14 200 200 É condicional Duas Parou Não mais E 14 mil Tá onde? Tá lá Tá com o senhor? Aonde? Não tô vendo 400 Online 400 400 Online 400 Voltou Online 14 400 Voltou Online 600 Aqui na minha frente 14 600 Mais um pouquinho Vende Tá bem pertinho 14 14 600 600 Aqui na frente Vou condicionar Uma 14 600 Vou levar Condicional Presencial Duas E 14 Mil E 600 Condicional Com o senhor Aqui O senhor Tá bem pertinho Tá? Só aguardar Vamos torcer Pro Banco Liberal Lote Uma 39 200 Já tem uma Doblou Essência 39 200 200 E vamos em frente Mais um pouquinho Já vou vender 39 200 200 Vamos lá 39 200 200 Mais um pouquinho Já vendo Uma Alguém confirma 39 Mil E 700 Leva Essa linda Doblou Carro de 65 Mil Pra vender Pra vender Já leva Doblou Tabela 65 E 400 Já leva Ela por 39 Mil E 700 Alguém confirma Uma 39 Mil E 700 Se eu vendo A Doblou Alguém tem Interesse Não há interesse Vai condicionar 36 mil 35 E meio 36 36 mil Leva Condicional 36 mil 36 mil 36 mil 36 mil Leva Condicional 35 E meio 36 Uma 35 Mil 536 Condicional Duas Carro de 65 E 36 Mil Condicional Tabela 65 Alguém confirma E 6 Online Online Vou levar Condicional Uma 36 Mil E 500 E 500 Vou condicionar 36 E meio 36 E 7 E 7 E 7 E 7 Mais um pouquinho Já vende Olha que beleza 37 mil 37 mil É condicional Uma 37 mil 37 mil É venda Condicional Online Uma 37 mil Vou condicionar Duas Parou Não mais E 30 E 7 500 E 500 500 Vamos no Online 38 38 mil Mais um pouquinho Já vende 38 mil 38 mil Vamos lá 38 mil 38 mil É condicional E 500 E 500 E 500 Ainda é condicional Olha só Mais um pouquinho Já vou vender 38 mil 38 500 Ainda é condicional Uma 38 e meio Vou condicionar Duas Online E 38 mil E 38 mil E 500 Condicional Online Obrigado É mais uma S10 Essa é uma LS Olha que beleza É uma LS Ela é a Diesel Do Banco Safra Manual do Proprietário E eu já vou Sair nela De 95 35 mil E 500 Tabela dela É 100 A FIP A FIP Não Molicar 145 A FIP Não temos 95 e meio Na LS Na picape Ela é 4x4 A diesel Olha que beleza 4x4 Está aqui No adesivo Ela é 4x4 Mesmo Acho que é É É S10 É uma SLS DD4 Deve ser Diesel 4x4 Dupla Diesel 4x4 É isso aí 95 e meio Eu já tenho E vou vender Vou vender Por 96 Leva Olha que maravilha Já leva Por 96 mil 96 mil Já leva S10 96 6 mil É pra vender É pra fechar 9 e meia 9 e meia 9 e meia Fecha Fecha Vende 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 Uma 96 Vende Agora Duas Alguém Confirma 96 mil Condicional Vou pegar 87 mil 86 mil Aí meu amigo Melhor do que isso 86 mil É muito bom Pode pegar Que vale Se liberar É claro Tem que passar Pelo banco Antes 86 Condiciona S10 85 mil 85 mil Vou confirmar 85 mil Vamos tentar 84 mil 85 mil Já tenho Condicional Vou condicionar 85 mil Na S10 Uma 85 mil Vou levar Condicional Duas E 85 mil Condicional Ali ó Aquele senhor de branco Ali ó Olha lá Aqui ó Os dois ali Obrigado Lote 151 Olha que maravilha É uma Duster E eu já tenho 21 mil 2.500 de saída Olha que beleza Com kit GNV IPVA pago Gasolina Alck GNV E daí pra frente Vou levar um condicional Muito bom Muito bom 22 mil É condicional 21.500 22 Ele venda condicional 22 mil Pode pegar Que vale 22 mil 22 mil É condicional Online é o presencial E 22 eu levo condicional 22 mil Uma E online Já tem online Daí pra frente Vou condicionar 22 mil 22 mil Vamos lá 22 mil 22 mil É condicional Vamos de 200 reais De incremento 22 mil Vou levar condicional 22 mil 22 mil Vou condicionar Uma 22 mil Vou levar condicional Online é o presencial Duas Online E 22 2 mil Condicional Online Obrigado Lote 218 Documento pronto IPVA pago É uma Mercedes 200 Turbo Chegou funcionando Olha que beleza Automática É o lote 218 É uma Turbo E eu já tenho 46 mil Confirmado Na Mercedes 46 mil Online 46 mil Online E vou vender Vou vender A Mercedes 46 mil É venda 46 46 na Turbo Vou vender online E 500 E 500 Aqui no auditório 46 e meio 46 e meio Na Mercedes E vou vender Presencial 46 e meio Uma 46 e meio Vou vender no auditório Do 47 de pé 47 mil 47 mil Presencial E vou vender Uma 47 e meio Sentado 47 e meio No auditório E vou vender A Turbo Uma 48 48 48 48 E vou vender A Mercedes Uma E 500 E 49 49 e meio 49 mil Na Turbo E vou vender Uma 49 e meio Arredondou Para 50 Já tenho 50 mil No auditório E 500 E 500 E 500 Vou vender Uma 50 mil E 500 Vou vender Duas Parou E um 51 51 51 E 500 Voltou Voltou no auditório 51 e meio Vou vender Uma 51 e meio Vou vender Duas E dois E dois 52 52 E 500 E 500 E 500 Vou vender Uma 52 e meio É venda Duas E três E três E três E três E vou vender Uma E 500 E 500 E 500 E 500 Uma 53 e meio Duas Parou E Quatro E quatro 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 E vale Cinco Carro de mais de 100 mil reais 54 mil Vou vender E 500 E 500 Voltou no auditório 55 55 Arredondou 55 mil Vou vender Uma 55 mil Vou vender Duas Não mais E parou E 55 mil Vendido Pro senhor de pé 55 mil É venda Obrigado Vamos pro lote 245 É um Inveco É um caminhão No estado Sem motor Pegando condicional Aqui 35 mil No lote 245 34 e meio No Iveco 35 Vamos condicionar 35 mil Já tenho Vou levar Condicional 35 mil No Iveco 35 mil Vou levar Condicional Uma 35 mil Vou levar Condicional Duas E 35 mil 35 mil Condicional Condicional É um Peugeot 2008 Grife 1516 E eu tenho Quanto pra começar Confirma 28 Eu encaminho pro banco Condicional 28 mil Condicional Aí ficou bom demais 28 mil Excelente É só confirmar Eu levo Condicional Uma 28 mil No Peugeot Grife Duas E 28 mil Online 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 28 mil É condicional Uma 28 mil Vou levar Condicional Online Duas E 28 mil Condicional Obrigado